Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, gente, desse brinco que a gente fez, que a cliente pediu. E eu fiz o passo a passo e eu vou mostrar aqui pra vocês, pra que vocês gostem, então se inscrevam no canal, deixa o joinha de vocês, comenta aí o que vocês acharam desse brinco. Isso aqui é uma encomenda que a cliente fez aqui na loja, tá? E eu vou trazer o passo a passo pra vocês tá conferindo, tá? Eu achei que ficou bem, né, usado, né, gente? Olha só, eu gostei, achei um brinco bem bonito. E ela encomendou também, né, as pulseiras pra combinar, foi essa aqui e essa aqui de macramê, que a gente fez aqui. Então esse daqui foi o kitzinho que a cliente pediu aqui na loja e eu vou compartilhar com vocês o passo a passo do brinco, tá meninas? Então bora lá conferir comigo. Então bora lá conferir comigo. E aí 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 E aí